Polícia continua a procura de Santo Amarildo Alves, acusado de matar e esconder o corpo de Neiva Lourdes Dupont. Passaram-se 15 dias desde a localização do corpo de Neiva Lourdes Dupont, o qual se encontrava na residência de Santo Amarildo Alves, acusado do crime. Policiais de todo o estado estão com mandado de prisão preventiva. Amarildo está desaparecido desde dezembro do ano passado, porém, foram nessas duas últimas semanas que os oficiais começaram a procurá-lo pela acusação de homicídio e ocultação de cadáver. A prisão de Amarildo, do Santo Amarildo, ela compete à polícia fazê-lo, não tenha dúvida. Mas qualquer do povo poderá prendê-lo, isso está previsto em lei. E no que tange ao trabalho da polícia para efetuar a prisão do mesmo, podemos dizer o seguinte. A polícia do estado do Rio Grande do Sul inteiro está sabendo desse caso. O mandado de prisão foi encaminhado e as imagens, a fotografia dele também. Fizemos um contato especial com a delegacia de polícia de Santa Terezinha do Iguaçu, ali na região de Força do Iguaçu, onde o veículo dele havia sido deixado. Então, está todo mundo naquela região ali de Santa Terezinha do Itaipu e de Cascavel já informado a respeito do crime que ele praticou. E qualquer novidade que aparecer, eles vão nos comunicar. A polícia da região já está sabendo. Também fizemos contato com a delegacia de polícia, assim, um contato especial, específico. Como eu já disse, todas as delegacias do estado do Rio Grande do Sul já têm conhecimento, porque hoje em dia, através da internet, fica todo mundo sabendo, está todo mundo avisado. Mas fizemos um contato especial com a delegacia de Arroia de Sal, uma vez que lá reside a mãe dele e também tem o irmão que mora em Arroia de Sal. A polícia de lá está sabendo, tem a foto, tem o mandado. Se porventura ele aparecer por lá, lógico que será preso. No mais, vamos aguardar aí que alguém tenha visto a fotografia dele em algum lugar e nos comunique. Nos comunicando, pode ter certeza absoluta que nós iremos atrás para efetuar a prisão. Acidente na VRS 313 deixa dois feridos na tarde de terça. Por volta das três horas da tarde, um Fiat Uno da empresa Unimed colidiu com este caminhão, placas de tapejara. De acordo com a ocorrência policial, o automóvel seguia no sentido Farroupilha Carlos Barbosa, no momento em que se chocou na curva do quilômetro 6, com o caminhão que trafegava no sentido contrário. Uma viatura da Receita Federal passava pelo trecho no momento do acidente e parou para prestar ajuda. O Fiat Uno teve a lateral dianteira danificada, enquanto o caminhão teve apenas arranhões do para-choque. No acidente, duas mulheres que estavam no automóvel tiveram ferimentos nas pernas e foram encaminhadas para o Hospital São Carlos. Auxiliaram no resgate o corpo de bombeiros, resgate voluntário, ambulância da Unimed, além da Brigada Militar e Polícia Rodoviária. Essas foram as notícias policiais das últimas horas. Essas foram as notícias policiais das últimas horas.